Vou falar o nome da favela que os amigos vai tomar Pinheira vai vermelhar, São Calde vai vermelhar e o ZI � vai vermelhar Vou falar o nome da favela que os amigos vai tomar A alma vai vermelhar, Vigabe vai vermelhar, Vicaпau vai vermelhar Se o Boca vai vermelhar Os amigo vai tomar Os amigo vai tomar Os amigo vai tomar Toma, 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 toma do vermelho Vou falar o nome da favela que os amigos vai tomar Vou falar o nome da favela que os amigos vai tomar O vermelho vai vermelhar Pedreira vai vermelhar Agatixa vai vermelhar Vitana vai vermelhar Vou falar o nome da favela que os amigos vai tomar Vou falar o nome da favela que os amigos vai tomar Terra Nostra vai vermelhar O Cristo vai vermelhar Machado vai vermelhar São Leopoldo vai vermelhar O Godaema vai vermelhar A Cari vai vermelhar Os amigo vai tomar Os amigo vai tomar Os amigo vai tomar Vou falar o nome da favela Que os amigo vai tomar Vou falar o nome da favela Que os amigo vai tomar Amarelin vai vermelhar Para Pedro vai vermelhar Primavera vai vermelhar Seria, vai vermelhar São José, vai vermelhar Campinho, vai vermelhar Os amigos vai tomar Os amigos vai tomar Os amigos vai tomar Mas vai pular lá dentro, caralho Quem tá de frente é o Irmão Rodrigo Eu tenho espetadas Vou falar o nome da fabela Que os amigos vai tomar Vou falar o nome da fabela Que os amigos vai tomar Fala a gola dos terceiros Mineira, vai vermelhar São José, vai vermelhar O Zico, vai vermelhar Queirozene, vai vermelhar Vou falar o nome da fabela Que os amigos vai tomar Fala o nome da fabela Que os amigos vai tomar Mal vai vermelhar Vigado, vai vermelhar Ecapaus, vai vermelhar Zico, pouca, vai vermelhar Os amigos vai tomar Os amigos vai tomar Os amigos vai tomar Os amigos vai tomar Eu vou pular lá dentro, caralho Piquem, 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 puxa o bonde a nós Toma, 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 toma do vermelho Piquem, 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 puxa o bonde a nós Toma, 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 toma do vermelho Vou falar o nome da favela que os amigos vai tomar Vou falar o nome da favela que os amigos vai tomar O vermelho vai vermelhar, pedreira vai vermelhar A gatilha vai vermelhar, a pitana vai vermelhar Falar o nome da favela que os amigos vai tomar Falar o nome da favela que os amigos vai tomar Terra Nostra vai vermelhar, o que isso vai vermelhar Machado vai vermelhar, São Leopoldo vai vermelhar Cota Ema vai vermelhar, a Cari vai vermelhar Os amigos vai tomar Os amigos vai tomar Os amigos vai tomar Falar o nome da favela que os amigos vai tomar Falar o nome da favela que os amigos vai tomar Amarelinho vai vermelhar, para Pedro vai vermelhar Primavera vai vermelhar, Serria vai vermelhar São José vai vermelhar, Campinho vai vermelhar Os amigos vai tomar Os amigos vai tomar Os amigos vai tomar E vai pular la dentro, Caralho Quem tá de frente é o Irmão Rodrigo Tá? Tem o que ele faz Transcrição e Legendas Pedro Negri